Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nós estejamos com o coração aberto e disposto a acolher a Palavra do Senhor. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, a Palavra do Senhor que nós queremos meditar no dia de hoje, está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 35, versículos de 1 a 12. Vamos ouvir a Palavra do Senhor. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas, aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar, aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com um coração generoso, e não te regateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com um semblante sereno, e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do Livro do Eclesiástico traz para nós algo muito importante no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, o Livro do Eclesiástico coloca para nós que o que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. De todas as ofertas que eu posso fazer a Deus, de tudo aquilo que eu posso ajudar ao templo do Senhor, à casa de Deus, o que mais agrada a Deus é afastar-se do mal. É abrir mão da injustiça. O que aplaca o Senhor é deixar a injustiça. De tal maneira que, na nossa condição de dizimistas, na nossa condição de ofertantes, de homens e mulheres que ajudamos o Senhor com algum valor em espécie, em dinheiro, com algum valor de cunho econômico, em nada nós podemos mudar esta realidade. Não adianta dar ofertas, não adianta devolver um dízimo exorbitante, se o meu coração está no mal. Não adianta ajudar a igreja do Senhor, se eu caminho pela injustiça. O que o Senhor nos pede em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, é uma vida de justiça. É uma vida longe da maldade. Porque muitas vezes pode acontecer que para nos desculparmos ou somente interiormente nos sentirmos melhores, a gente vai lá e oferta um sacrifício a Deus. Pode ser uma promessa, fiz uma promessa para reparar tal ato, mas eu continuo fazendo tal ato. Cometi um grande mal e fui lá e fiz uma promessa, mas eu continuo cometendo aquele mal. O que o Senhor quer de nós em primeiro lugar é que nós nos apartemos do mal a ser praticado. O que o Senhor quer de cada um de nós, meu irmão, minha irmã, é que a gente ande pelos caminhos da justiça e não fiquemos presos a esta realidade. E daí sim, quando eu estou caminhando pelos caminhos da justiça, quando eu me separo daquilo que é mal, coloco de lado, coloco para fora da minha vida a injustiça que eu estava acostumado a praticar, aí sim meu coração pode ofertar a Deus com gratidão. Aí sim a minha oferta, o meu dízimo, vai ter sentido. Porque veja, o dízimo, a oferta, não é uma reparação de algo que eu fiz. Não é porque eu me sinto culpado. O dízimo ou a oferta é um ato de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele me dá. De tal maneira que uma pessoa só faz uma oferta a Deus, de tal maneira que uma pessoa só devolve o seu dízimo quando ela tem no seu coração gratidão. Quem não tem gratidão a Deus, não faz a devolução do seu dízimo. Quem não tem gratidão ao Senhor, não consagra a Ele esta parte do muito que Ele deu para cada um de nós. Veja, O Senhor não nos pede muito. O Senhor pede aquilo que nós podemos dar a Ele. Faz todas as suas oferendas com um semblante sereno e com alegria. Consagra o teu dízimo. Dá a Deus segunda doação que Ele te fez. É somente quando a pessoa entende isto, que é Deus quem nos dá tudo o que nós temos, que ela pode, em resposta a esta doação de Deus, agir de forma generosa, agir de forma com gratidão para com o Senhor. E daí devolver um pouco daquilo, do muito que Deus nos dá. E é uma devolução com amor. Entenda uma coisa, se você quando devolve o seu dízimo na sua comunidade, na sua paróquia, você sente um aperto no seu coração, significa que você não está devolvendo com gratidão. Significa que você está fazendo da forma errada. Significa que você não entendeu que é Deus quem tudo dá. E Ele só pede que a gente siga aquilo que Ele nos ensinou. Quando se age por gratidão, se devolve com alegria. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor nos convida, em primeiro lugar, a nos afastarmos da injustiça, a nos afastarmos da maldade. E daí sim, com um coração repleto de gratidão, retomar a nossa vida junto ao Senhor. E a vida junto ao Senhor passa por isso. Passa por eu devolver um pouco do muito que Ele me dá. E esta devolução tem que ser motivada pela gratidão. faça um exame de consciência. Se pergunte se aquilo que você devolve ao Senhor mensalmente no seu dízimo, se aquilo que você devolve ao Senhor nas ofertas, durante as santas missas, se aquilo está sendo com gratidão, ou seja, você está feliz por devolver. Se você não estiver feliz, certamente você não compreendeu o que é o Senhor que te dá tudo o que você tem. Agora, se você está feliz, tenha certeza, Deus se alegra, porque agrada a Deus, aquele que dá com alegria. E somente podemos dar com alegria quando nós entendemos, percebemos, sentimos em nós a felicidade de tudo receber de Deus. Que o nosso bom Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.